Aí, o JS Mix, as coisas é muito diferente Ela aceitou se for segredo Só pode se for escondido O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota de bota, bota, bota toda em mim Bota, 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 bota de bota, bota, bota toda em mim O JS Mix, as coisas é muito diferente Ela aceitou se for segredo Só pode se for escondido O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Qualquer coisa nós somos amigos O que ninguém sabe ninguém estraga O lance é proibido Me liga no zap que eu falo contigo Ele renas ama o que eu falo contigo É muita coisa são ação Bota, bota, bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Bota, bota, bota aqui É na funk do momento, bota, bota pra bombar